O filho de Zé Dirceu, Zeca Dirceu, foi ao Twitter comentar o caso de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse, Bolsonaro quer usar novamente a facada para gerar apelo sentimental e se livrar das denúncias de corrupção. Interessante que levaram para Brasília o mesmo médico que o atendeu em Minas Gerais durante a facada. O desespero de Bolsonaro é evidente, pois o impeachment está perto. 30 segundos para você esse tema, Augusto Nunes. Rapidinho, vou fazer a pior das acusações ao Zé Dirceu, a última que eu queria ouvir. Você, Zé Dirceu, é a cara e o caráter do teu pai. 30 segundos também para você sobre esse tema, Fiuza. Voto com o relator Augusto Nunes, nada a acrescentar. Ana Paula Henkel. Voto com o relator, não precisa mais do que isso. E você, Cris, também vai votar com o relator? Voto, mas acrescento que ele é tigrão para falar do presidente Bolsonaro e tchutchuca quando é para falar do pai, né? Quem gosta de disfarça é seu pai, Zeca Dirceu. Codinome Daniel, né? Que se disfarçava de outra pessoa quando estava fugindo da ditadura militar no Brasil. Agora você e ele são tigrões, mas quando é para encarar mesmo o que vem contra você, são tchutchuca.